E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal, ao nosso canal Marshall Gameplay. Molecada, a gente tá chegando, estamos chegando aí ao 7k, cara. Pô, 3 meses de YouTube, 7 mil inscritos, 7 mil pessoas me seguindo, cara. É loucura, loucura, loucura. E o vídeo de hoje, rapaziada, como não pode ser diferente, aquele fifinha maroto, aquele fifinha top demais. Então já deixa aquele like monstro, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha o vídeo com os amigos, hein? Vamos tentar chegar pelo menos até os 8k aí, até o final do ano? Será que rola? Não sei, vou deixar na mão de vocês aí, eu sei que vocês vêm me ajudando. Então vamos tacar aquela intro top aí, bora lá pro vídeo, mano! Mano, não esquece, se você quiser trocar ideia comigo, me adiciona lá nas redes sociais, os links estão aí na descrição, beleza? Clica, o bagulho redireciona, já tá lá, facinho, 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 beleza? Tá pipocando aí na tela também, beleza? Então bora lá pro vídeo. Bora pro primeiro jogo do vídeo de hoje então, molecada, se liga aí, a gente vai jogar contra o Shakhtar em casa, a UEFA Champions League. Lembrando que fizemos os dois jogos aí já contra o Atlético de Madrid, vencemos os dois, estamos aí com 10 pontos liderando o grupo aí, beleza? Então bora lá pro jogo. Eu vou de uniforme número 1, eles vão de uniforme número 2. A escalação do time, rapaziada. A gente tá quase classificado já, né? Então é o seguinte, mano, eu vou colocar o Lafon como titular hoje, vamos dar essa moral pra ele começar jogando o jogo de Champions. Vou colocar o Piri City e vou deixar assim, beleza. Daí no segundo tempo entra lá o João Mário, o Vinícius Júnior e aquela rapaziada toda lá. Lendário, 5 minutos, o tempo está fechado, o cara ruim que ficou bom e agora tá ruim de novo tá aqui, então vamos lá pro jogo. Hoje o time só depende dele pra garantir a vaga no mata-mata. Só falta um pontinho. O jogo é daqui a pouco, fica com a gente. Hoje a bola rola pela UEFA Champions League, penúltima rodada. Tudo bem, Caio Ribeiro? Tudo jóia, Chagão. O bando de campo é outro, mas eu não espero nada muito diferente do que o jogo entre eles na primeira rodada. Vamos ver se isso se confirme, então. Claro que a gente espera um bom jogo. Internacional e Shakhtar Donetsk. Internacional e Shakhtar Donetsk. Internacional e Shakhtar Donetsk. Internacional e Shakhtar Donetsk. Se liga aí, a rapaziada se cumprimentando aí, ó, Pulisic, o Perisic, o Davi Silva, cumprimentando a arbitragem, e é isso aí, eu vou cortar aqui, ó, o Mito Mauro Icardi aí, bora lá, ele que vai dar o pontapé inicial hoje aqui, rola a bola, 0x0, vamos Inter! Olha o Nainggolan, mandando a bola aqui com o Indomelê, abriu o Fernand Mendy, mandou pro Perisic, ó o Perisic, ó o Perisic, já no, ô louco, quase, hein, quase, hein, sei não, hein, se não foi falta no Icardi lá, molecada, a lateral, vamos lá, Pulisic, mano, olha o Indomelê subindo, ó, 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 meu Deus do céu! 4 minutos de jogo, Indomelê seu Mito, Indomelê seu Mito, subiu bonito, cara, subiu na velocidade aí, cara, recebeu também, uma belíssima bola, nem lembro quem foi que tocou pra ele ali, mas foi, ó, se liga aí quem foi ali, ó, Pulisic, não, foi o Nainggolan, olha lá, dominou, bateu bonito no cantinho, para abrir o placar pra Internacional, ali, já no comecinho, cara, 1x0, lembrando que a gente só precisa de um ponto pra se classificar aqui pra fase de mata-mata, hein, mano? Davi Silva ligou aqui o Nainggolan, belíssima bola, olha lá o Pulisic passando nas costas, na velocidade, bola com o Perisic, Pulisic errou, mano, ia falar Perisic, mas era o Pulisic, cara, não acredito que eu futei pra fora essa bola, tava bem marcado ali, cara, olha lá, mano, passou pertinho demais, tentei tirar do goleiro ali, mas não deu certo, olha o Perisic, bola pro Nainggolan, vem trazendo a bola, Davi Silva pro Perisic, fez o corte, vai bater, bateu prensado, a bola tá com ele ainda, Davi Silva recebeu, tá sem marcação, bateu no meio Davi Silva, sem marcação, meu irmão, bate lá, bonito no canto lá, sei lá, mano, olha a bola com o Pulisic, ô louco, ô louco, Pulisic, que isso, seu mito, que isso, rapaz, olha lá, nossa, eu já tinha apertado pra chutar, ainda bem que ele dominou, bateu, a bola vai pra fora, a bola do Indomelete, jogada no Pulisic, cara, Davi Silva mandou a bola pro Icardi, fez ali com o Indomelete, olha o Perisic passando, Vendi mandou pra ele, Perisic cortou, tem ali, olha o Pulisic, tira de lá, a bola voltou Nainggolan, dominou, bateu bonito, caraca, mano, o Piatov teve que subir bonito pra evitar o gol aí, hein, cara, vamos jogar essa bola aqui na área, olha lá, quem vai subir, Delic, caraca, o goleiro tá salvando bonito, hein, mano, o goleiro tá salvando bonito, vamos mudar a jogada aqui, vamos jogar aqui embaixo, o Indomelete, olha lá, pro Davi Silva, vamos lá bater, Hum, foi prensado, meu irmão Mendi, vai ser outro escanteio, não, não vai, vai chegar, God damn it! Vamos voltar diferente já pra esse segundo tempo, vamos colocar o Mito João Mário, vamos colocar ali o Perisic também, rapaziada, e agora eu coloco, vou deixar o Pulisic, vou deixar assim, vou deixar uma substituição pra metade do jogo aí, beleza? Olha o Fernand Mendi, vai mandar um lançamento em profundidade pro Vinícius Júnior, a posição é legal, Vinícius Júnior vem com ela, tem aqui o João Mário, recebeu, dominou, bateu, tá lá, moleque! E aí, mais um, molecada, classificação antecipada, tá chegando, hein, cara, tá chegando, hein, rapaziada, jogada do Vinícius Júnior em profundidade, viu, chegada do João Mário, goleirão também, deu uma ajudada ali, mano, deu uma ajudada ali, 2x0, rapaziada. Mola em profundidade, olha aí, o Shakhtar vem chegando, o Mito Skriniar tira de lá, quem sabe agora a gente consegue um contra-ataque rápido aqui, molecada com o João Mário, vai, o Icardi, o Icardi não passou, mano, agora vai, agora vai, ah, tá impedido, mano. Final de jogo, rapaziada, que excelente resultado, hein, mano, que excelente resultado aí pra Internacional e conseguimos passar para as oitavas de final aí de forma antecipada, que maravilha. Se liga aí nas estatísticas, foram 10 finalizações na Internacional e contra duas do Shakhtar, cara, na Engolã foi aí o jogador da partida com a nota 9,2. Bora já para o segundo jogo aqui, molecada, a gente vai jogar contra o Sampdoria, molecada, vamos aí, já diretíssimo aqui para o segundo jogo, eu vou jogar agora de uniforme número 2, cara, e eles vão de alternativo, eu vou mudar o time novamente aqui, molecada, vou colocar de novo o Lafon, o Lafon já está quase encostando no Rondonovic ali, mano, vou colocar o Sancho agora para jogar, que não jogou na última partida, o Vinícius Júnior não vai entrar, vou colocar aqui, ó, o Rabiot no lugar do Endobelê, Brozovic aqui no lugar do Naingolã, quem mais que vai entrar aqui? O Fábrigas, cara, vou colocar o Fábrigas lá no lugar do Davi Silva, que o Fábrigas também não jogou, beleza? Então, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, o Marshall tá aqui, bora lá! Rapaziada, eu já vou cortar aqui a introdução, eu quero ver se coloco 3 jogos nesse vídeo, então, bora lá para o primeiro tempo, Icardi dá o pontapé inicial, bora Internacional! Olha a bola no Rabiot, tem espaço, bateu para o gol, o Icardi deu uma de zagueiro, mano, zagueiro, o Icardi é tão mito, cara, que ele faz gol, ele dá passe, ele tira a bola, é mito demais! Pulisic, mito, olha onde o Pulisic roubou essa bola, ajeitou bonito para o Fábrigas, ajeitou para o Icardi, nossa, que defesa! Que defesa foi essa, cara! Aí, molecada, errei o bote! Ah, mano, que droga, matei o Lafon, o Lafon tava na bola, cara! Olha aí, nossa, que bote horrível, né, cara? Olha só, cara! Lafon tava na bola, a bola era dele, mano! 1x0, cara, que droga! Vamos correr atrás desse resultado aí, mano! Olha a bola chegando, ah, mano, não acredito, Lafon! Olha lá, funcionou tirar a bola agora com o botão do chute! Mano, o Lafon salvou a Internacional de tomar o segundo, mano! Nossa senhora, velho, que golaço! Que golaço, que golaço, mano! Meu Deus do céu, que ensacada que a gente tá levando! Cara, só porque parece que o FIFA se ligou que eu quero a Série A, né, mano? Os jogos da Série A tá complicado pra caramba! Eu já vou mudar antes do segundo tempo, mano! Eu vou colocar ali o João Mário, o Sancho vai ficar, a Pulisic vai sair, o Vinícius Júnior vai chegar lá na ponta direita, que você está ligado aqui! Ele joga lá e vou colocar o... Rabiot queria tirar também, mano! Não tá bem na partida, mas... Queria não, eu vou tirar, cara! Eu vou tirar e vou colocar o Indomelê no lugar dele ali! Então vamos embora aí e vamos buscar esse resultado, cara! Vamos buscar que acho que ainda dá tempo, né, mano? Olha aí, molecada! Pode ser agora o contra-ataque aqui com o Vinícius Júnior na velocidade! Mano, mas os caras correm demais, cara! Você é louco! Jogadores do Sampdoria ali... Olha o João Mário... Nossa, olha a bola onde foi! Foi pro Sancho, mano! Era pro João Mário, o cara me mandou a bola pro Sancho! Só por Deus, hein? A bola veio aqui com o Icardi... Se liga na jogada, Vinícius Júnior... Tem aqui o Brozovich... Indomelê chegou, invadiu a área... Procura espaço pra bater... Tá apertado o Brozovich! Bele que faz a defesa! Olha a bola com... Aqui o João Mário... Se liga na bola em profundidade pro Vinícius Júnior... Tem o Icardi no meio... A bola é pra ele... Bateu o mito... Boa, rapaz! Tá lá, moleque! E o gol do Mito Icardi! 72 minutos, mano! Será que dá tempo, cara? Será que dá tempo? Vinícius Júnior joga muito, né, cara? Ponta esquerda, ponta direita... O cara joga demais... Olha esse passe, cara! Que passe maravilhoso! Que finalização... Do Mito Icardi pro fundo do gol... 2x1! Olha o Domelê... Mandou a bola de novo aqui... Vinícius Júnior! Vai, Vinícius Júnior! Vai, Vinícius Júnior! Bolão, bolão, bolão! Tá lá, moleque! Tá lá o gol do empate! João Mito Mário... Com mais uma jogada do Vinícius Júnior! Cara... Eu quero ver quem que vai falar... O Vinícius Júnior não joga na direita! Se liga aí, o moleque destrói nos dois lados, cara! Não tá só marcado que ele joga lá nas duas posições, não... Ele joga e joga muito... Tanto na esquerda como na direita, cara! Duas assistências! Olha o Vinícius Júnior receber a bola na frente do João Mário... Vai, Vinícius Júnior, você tem espaço! Olha aí, olha aí! Mais uma! Mais uma assistência pro cara! Tá lá a virada, moleque! Tá lá a virada! Ah, moleque! Vinícius Júnior, Mito demais, cara! Vai lá, dá um abraço pro cara, meus ouvintes! Que isso, Vinícius Júnior! Vinícius Júnior! Vai jogar bem assim lá longe, mano! Você é louco, irmão! Três gols, três assistências do Vinícius Júnior, cara! Ter hat-trick de assistências deveria ter, cara! Mano do céu! Olha lá, embaixo das pernas do zagueiro, matando o goleiro ali a finalização do Brozovich, cara! Três a dois de virada, cara! Quem esperava? Dois a zero, hein? Quem esperava essa virada? Termina o jogo, molecada! Que virada sensacional, cara! Que virada sensacional! Nem eu esperava sair perdendo de dois a zero e conseguir virar em três a dois, cara! Que segundo tempo mitológico da Internacional! Se liga aí, ó! Sampdoria jogou bem pra caramba, mano! Com oito finalizações, nós mandamos nove! Olha lá! Mandamos uma finalização a mais e acertamos uma finalização a mais e fizemos um gol a mais! Jogador da partida? Claro! Claro! Três gols da Internacional e três assistências do Vinícius Mito Júnior! Bora fazer o treininho da semana, molecada! A, D, C, B, D! Se liga aí! Olha, o Indobelê quase que subiu pra 84, hein, mano! Quase, quase! E o Vinícius também tá quase ali nos 83! Agora é a hora, molecada! Trinta pontos pra Juventus aqui na tabela, 26 pra Internacional e nós temos um jogo, mais um jogo contra líder! Mais um jogo de muita importância aqui pra Internacional! Vencemos a Roma lá, a Juventus passou a Roma agora e agora vamos jogar contra a Juventus do Papai Cris! Quem sabe aí a gente consiga um bom resultado e consigamos aí três pontos e encostar na liderança, né, mano? Então eu vou de uniforme número um, os caras também! Hoje eu vou deixar assim... Não vou não, cara! Vou colocar o Pulisicic aqui no lugar do Vinícius Júnior! Vinícius Júnior entra no segundo tempo, beleza? Time que vai a campo é esse! A gente vai aí com Icardi, Pericite e Davi Silva, Pulisicite e Nobelê! Na Ingolan, Fernandinho e Delicto e Skriniar, Alexander, Arnold e Randonovic, beleza? Lendário, cinco minutos, Neblina! Bora pra partida! Hoje tem um daqueles jogos que todo mundo marcou na tabela pra acompanhar... E vai começar mais um grande clássico no FIFA! Eu sou o Thiago Leifert, tô aqui no Allianz Stadion de Turim para transmitir pra vocês Juventus e Internacional! O Caio Ribeiro, é claro, que já vai chegar com aquela curiosidade de sempre! Diz aí, Caio Ribeiro! Mas o Caio Ribeiro começa contra eles depois da reconstrução do estádio. Foi em 2012 e o nome ainda era Juventus Stadion! 2 a 0 pra Juve com direito a gol do eterno ídolo Alessandro Del Piero! Hoje, a Juventus de Turim enfrenta a Internacional! É a melhor defesa enfrentando o ataque mais forte do que foi! João Castro, joga uns times muito diferentes, mas de duas equipes muito fortes! A Juve! 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 E está aí o time da Internazionale, o esquema de hoje é um 4-5, um ofensivo que na prática é um 4-2-3-1. Tiago, os times que dirigiram o Férgio sobre os homens, um pouco dos homens, um pouco dos homens... Bora lá para a partida então, molecada, se liga aí, a festa da torcida da Juventus está bonita de ver, hein, mano. Vamos lá, 0x0, começa o primeiro tempo, vamos Internazionale, bora lá, bambinos. Vai, molecada, quer uma faltinha aí já para a Juventus cobrar, está lá na engolã, nossa, na trave, tira, tira. Boa, Arnold, olha aí, olha aí, vamos sair, rapidaço, no contra-ataque, se liga aí a bola para o Pulisicic, na velocidade, Pulisicic, cortou bonito, trouxe para o meio. Ai, eu adiantei demais a bola, cara, não acredito. E, molecada, o Douglas Costa roubou a bola e já entregou a rapadura aqui, ó. Ah, não acredito que o Naingolã se machucou, mano. Será? Não apareceu nada ali, mano. Esperar um pouquinho para ver. Se liga aí, a bola para o Pulisicic, na velocidade, olha aí, bola para o Icardi. Hum, mano, a bola sobrou, voltou no Pulisicic, vai voltar no Icardi e vai bater, meu Deus, bateu prensado, cara. Quase saia, boa jogada aqui para a Internacional ali no comecinho, aqui aos 13 minutos. Bola na área, o Icardi está lá, rapaziada, é o outro escanteio aqui para a Internacional. Vamos mandar essa bola, se liga ali, o Pulisicic estava ali, está na mão do goleiro. Olha a jogada, vai, 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 vai screenar, boa, 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 olha aí, vamos rápido, vamos rápido. Isso, Naingolã, belíssima bola para o Davi Silva, vamos, Davi Silva, vai Pulisicic, sobe, meu irmão, sobe, meu irmão, sobe, 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 sobe. Vamos, vamos, isso, bola aqui, Davi Silva, Icardi bateu na zaga de novo, cara, sobrou. Voltou aqui com o Indombele, Mito Icardi, voltou para ele. Ah, eu tentei voltar aqui para o Naingolã que estava livre e não consegui, cara. Tem que tomar cuidado agora com esse contra-ataque. Ai, caraca, mano, vamos pegar essa bola. Aí, aí, não vai sobrar, isso é nossa, é nossa, é nossa. É deles ainda essa bola, droga. De bala, ui, cortou minha coluna aqui, quebrou no meio. Se liga, nossa senhora, mano, os caras topam rápido para caramba. Davi Silva, Trippier, mandou essa bola na área, Mito Scliniar tira de lá. Vai, Indombele, sai rápido aqui, meu irmão, Davi Silva, mandou bonita a bola. Pulisicic, tem o Davi Silva no meio, a bola para o Icardi e profundidade. Ah, Davi Silva se parou de passar, cara, Davi Silva, pelo amor de Deus, velho. Molecada, olha aí, a Juventus entregando a rapadura. Tem o Davi Silva, ai, a bola ia chegando no Indombele, não chegou. Tira de lá a zaga e termina o primeiro tempo 0x0, rapaziada. 0x0 de um grande jogo, hein, mano, um grande jogo, muito bom jogo. E eu vou voltar diferente, cara, vou voltar aqui, ó, com o Naingomito. Não, Naingomito vai ficar aqui atrás. João Mário vai entrar. Vinícius Júnior vai entrar, dessa vez, na ponta esquerda, beleza? Então vamos lá para o segundo tempo e vamos tentar sair daqui com a vitória. Vamos, Internacional, vamos lá. Olha, falta para a Juventus, molecada, se mandar a entrada na área é perigo. E os caras encobrem todo mundo, como sempre, não consigo entender, cara. Não consigo entender, é sempre encobre, encobre. Você viu que quase que o Randonovic ficou, né? Vamos lá nesse escanteio. Felipe Luiz com a bola, se liga aí. Um hierrinho aqui, o bote. Vamos apertar, boa, 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 boa. Vamos sair, rápido, rápido, rápido. Boa, Naingolã. Vamos na velocidade, meu irmão. Vamos na velocidade, Naingolã está muito apertado, teve que voltar atrás. Se liga, bola aqui com o João Mário. Tem aqui o Mito Icardi, a bola aberta para o Vinícius Júnior. Que bolão, que visão do Icardi. Vinícius Júnior fez aqui o corte, mandou a bola na área. Buscando o Icardi, tira de lá a zaga. Olha a bola no Vinícius Júnior em profundidade. O moleque corre muito, o moleque é Mito demais. Cortou para o meio. Ai, caraca, velho. Alexander Arnold com o Icardi. Olha aí, olha aí, molecada. Olha a bola do Icardi, está lá, moleque! Ah, rapaziada, a gente consegue abrir o placar aqui na casa da Juventus. Com o Mito Icardi recebendo um passe maravilhoso. Se liga aí, a bola, olha a tabelinha do Icardi com o João Mário. Cara, bateu bonito no cantinho ali. Que bolão do Mito Icardi. Seis gols aí na Série A, moleque. 1x0 para a Internacional em cima da Juventus. Bola para o Dybala em profundidade. Quem está lá? Tira, 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 tira. Ah, não! Boa, Randonovic! Boa, Randonovic! Boa, moleque! 90 minutos, molecada. A pressão total aqui da Juventus. Vamos tentar. Vamos segurar. Segura, pelo amor de Deus. Não, 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 não! Ah, não acredito, mano. Não acredito, velho. Conseguimos ceder o empate, mano. Que jogada pífia, velho. Ah, o Randonovic salvou cada bola para tomar esse gol, cara. Ah, Randonovic, olha aí, cara. Você está fechando o ângulo, mano. Ah, mano. Pô, que bosta. Os 90 minutos, rapaziada. Nossa, vamos tentar aqui. Ah, não tenta nada, velho. Ah, mano, que desânimo, velho. Que desânimo. Tomar um golzinho bosta desse no final do jogo. Ai, molecada. Tomamos aí. Empatou, amor. Não é um resultado ruim, mas, pô, a gente estava com a vitória, cara. A gente estava com a vitória. Se liga aí, ó. Oito finalizações contra seis. O jogo foi realmente equilibrado, mas não tem como negar que eu saio frustrado daqui, pois estávamos com a vitória, cara. Então é isso aí, molecada. Eu saio daqui meio chateado por esse empate no finalzinho aí. Não gostei da ideia, cara. Mas, infelizmente, aconteceu. Não dá para ganhar todas. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, like, se inscreva, compartilhe, ajuda o canal aí, beleza? Grande abraço. Estou chateado. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho